Olá, galera! Tudo bom? Nesta aula, a gente vai encontrar o complemento do ângulo 15 graus, 16 minutos e 45 segundos. Lembrando a vocês que ângulos complementares são aqueles em que a soma dos dois ângulos forma um ângulo de 90 graus. Se eu já tenho um ângulo, eu quero encontrar o outro ângulo, basta eu subtrair esse ângulo de 90 graus. Então, vamos montar a continha de subtração. Eu tenho 90 graus menos 15 graus, 16 minutos e 45 segundos. Eu tenho essa continha de subtração, vou completar as casas que eu não tenho, que é a casa dos minutos e a casinha dos segundos. Como eu não tenho ninguém aqui, vou colocar 0 minutos e 0 segundos. Mas eu não posso subtrair 45 de 0, não posso subtrair também 16 de 0. Eu tenho que pegar emprestado com esse 90. Esse 90 vai emprestar 1 grau para o minuto, sendo que 1 grau corresponde a 60 minutos. Ele sai daqui 1 grau, chega lá 60 minutos. Beleza? Então, como que vai ficar? Ele emprestou 1 grau para cá, então ele vai ficar 89 graus. E emprestou 1 grau, saiu 1 grau, chegou a 60 minutos. 60 minutos e 0 segundos. Menos 15 graus, 16 minutos e 45 segundos. Eu ainda tenho aqui uma subtração que eu não posso fazer, que é tirar 45 de 0. Então, eu vou pegar 1 minuto emprestado com esse 60. Lembrando que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou pegar 1 minuto emprestado aqui, ele vai sair daqui. 1 minuto vai chegar a 60 segundos lá do outro lado. Então, vai ficar aqui, 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Menos 15 graus, 16 minutos e 45 segundos. Agora sim, agora a gente pode fazer a subtração. Vamos lá? Agora, basta a gente fazer a subtração. 60 segundos menos 45 segundos, igual a 15 segundos. 59 minutos menos 16 minutos, 9 menos 6 dá 3. 5 tira 1, 4, 43 segundos. 89 menos 15 segundos, 9 tira 5, fica 4, 8 tira 1, 7, 74 graus, 43 minutos e 15 segundos. Nossa resposta, 74 graus, 43 minutos e 15 segundos. Beleza? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, compartilhe a nossa aula e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Espero vocês na próxima aula. Um abraço do professor Robson Lierz.